Não é exagero dizer que eles abastecem o Brasil. Quase 70% de tudo que é transportado no país são por meio do transporte rodoviário de cargas. Os empresários do setor também sofrem com a recessão. Pararam o caminhão, mandaram gente embora, diminuíram os terminais. Então se adaptou mais ou menos a condição de mercado. Dessa forma elas estão se estruturando. Agora, aquelas que estavam mais endividadas, essas daí infelizmente fecharam as portas. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 200 empresas de transporte de cargas fecharam nos últimos três anos. Sete mil pessoas perderam o emprego. Antes da recessão, quando havia crescimento econômico, o governo federal estimulou muita gente a entrar para o ramo. O atrativo, taxas reduzidas de financiamento para caminhões. Segundo os empresários que já estavam no setor, foi uma atitude que trouxe reflexo negativo agora. A presidente deu um amplo pacote de crédito. As pessoas, quem tinha um caminhão, comprou cinco. Encharcou o setor. Hoje o setor tem mais de 300 mil caminhões do que o necessário. Ou seja, a oferta maior do que a procura. Isso joga os fretes lá embaixo. O frete está defasado em 35%. Outro problema é o roubo de cargas, que no ano passado aumentou em 20%. O prejuízo no Brasil foi de 1 bilhão e 200 milhões. Por causa disso, foi criada uma taxa emergencial para o transporte de cargas com origem ou destino no Rio de Janeiro. A maioria dos empresários defende que a taxa passe a ser cobrada também em outras regiões. Como o país tem outras áreas de risco, que ficou também, ou seja, liberado, na verdade, à mercê do transportador e o seu embarcador, onde achar conveniente, realmente poder aplicar também no sentido de aumentar as medidas de segurança para o transporte a ser efetuado. Os empresários criticam a falta de iniciativa das autoridades para combater os roubos. Muitos defendem até a suspensão do transporte para algumas localidades, onde as quadrilhas se especializaram em roubar determinadas mercadorias. O combustível é risco, o medicamento é risco, o alimento é risco. Quer dizer, esses produtos são aqueles que mais consomem e que já têm negociação. Quer dizer, se nós fizermos isso e trabalhamos nesse sentido, eu acho que pelo menos chama a atenção para se buscar uma solução com que todos estarão envolvidos, com corresponsáveis. Todas estas questões viraram um gargalo para o setor. Por isso, os empresários querem a formação de uma frente parlamentar para cobrar ações rápidas e práticas do governo federal. Nós estamos aqui justamente buscando isso, uma maior integração com os políticos, com os nossos congressistas, para que eles entendam melhor esse setor e que consigam assim modernizar as nossas legislações. Enfim, que deixem as empresas, não só de transporte, mas todas, trabalhar, produzir riquezas, gerar empregos, que é isso que o Brasil precisa neste momento. É uma coisa que você pode resolver, não me entender, conversando com eles. É possível ou não é? Quais são os problemas? Frete, eixo levantado, valor do mesmo, estradas buracadas, preço do óleo, induza da multagem eletrônica, portos. Isso tem que ser visto e buscar uma maneira de você facilitar a vida quem quer produzir e não apenas atrapalhar, como infelizmente acontece. Os empresários foram ao Senado Federal pedir o apoio da classe política. Durante a reunião, o senador Wellington Fagundes, por Mato Grosso, disse que já existe uma frente parlamentar de logística, transporte e armazenamento. Inclusive, ele é o presidente. O senador convidou os empresários a entrar para esta frente. A história não é dividir, né? Nós precisamos somar, né? Então, aqui tudo nós estamos falando da questão da logística. E a logística, ela compreende todos os setores que estão envolvidos nela, né? O objetivo aqui é fortalecer aqueles que estão transportando cargas. Vem muito boa hora o convite e nós aceitamos porque isso vai nos dar poupar muito tempo, porque nós evitamos de elaborar uma frente parlamentar do zero. Já saímos fortes, já saímos grandes e com isso tenho certeza absoluta que o setor de transporte de todo o país vai poder contribuir para que esse país fique mais justo e mais progressista. No Senado, os empresários tiveram o apoio de vários políticos. Uma iniciativa importante do ponto de vista da organização da própria categoria. Vamos poder discutir os problemas desses que são específicos e também conhecer parlamentares que podem, a qualquer momento também, dependendo da reivindicação, ajudá-los na tramitação de legislação que interessa ao setor. Nós temos que nos organizar para a gente poder discutir profundamente os problemas que vêm afetando o setor e aí eu ouvi os discursos e a gente tem que se preocupar em relação à meta de governo, né? Esse governo está cometendo os mesmos erros que o governo anterior cometeu, ou seja, deixar de investir no setor produtivo, que isso vem gerando desemprego, o desemprego também abaixa o consumo e isso causa um prejuízo muito grande para o Brasil. Em seguida, os empresários se reuniram num restaurante para tratar de outro assunto, a reforma trabalhista. Eles defendem a flexibilização das leis para que tenham mais segurança jurídica ao contratar e, consequentemente, investir. Os convidados para o almoço foram o ministro do Tribunal Superior do Trabalho e o ministro do Trabalho. O ministro do TST, Ives Gandra Filho, disse que por ano são 3 milhões de ações trabalhistas. Atualmente, tramitam na Justiça 9 milhões de ações. Um dos aspectos também positivos da reforma é que ela está focando também na parte processual, dando mais agilidade, simplificando mais os recursos. Então, com isso, nós vamos conseguir dar uma satisfação mais rápida ao trabalhador e também fazer com que as empresas não fiquem com tantas pendências de ações aí, dependendo de passivo trabalhista pagar. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que a reforma trabalhista precisa ser feita. Quando você dá a convenção coletiva à força de lei para deliberar sobre determinados temas, isso traz segurança jurídica e evita, no futuro, interpretações com base em outro entendimento legal naquilo que é acordado entre o sindicato dos trabalhadores e a entidade representativa do setor produtivo. A pacificação, a fidelização da interpretação do contrato do trabalho é fundamental. E é isso que a nossa proposta está trazendo.